Uma glória Mas o que é que me falta fazer mais De o que eu fiz até hoje Fiz o céu, fiz a perna e o mar Fiz a lua e as estrelas tão bela As conheço, o medo não me leva Coloquei cada um em seu lugar Fiz o tempo que vive a sofrer As montanhas e todos os animais Fiz as pedras e todos os minerais Fiz os rios que correm pro oceano Tudo isso porque eu sou soberano E o que é que me falta fazer mais O que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje Se o que eu fiz até hoje Fiz o céu, fiz o céu, fiz o céu Juiz entre os hebreus Matabiu com o queixo de jumento De leão com apenas trezento Derrotou a nação dos filisteus E o que eu fiz até hoje E o que eu fiz até hoje Mas o que é que me falta fazer mais E o que eu fiz até hoje E o que eu fiz até hoje E o que eu fiz até hoje Uma nuvem de fogo acalhar Outra nuvem escura E o que eu fiz até hoje 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 Fui tratado como se fosse um ladrão E o que eu fiz até hoje E o que eu fiz até hoje E o que eu fiz até hoje Mas o que eu fiz até hoje E o que eu fiz até hoje E o que eu fiz até hoje E o que eu fiz até hoje Ao terceiro dia E o que eu fiz até hoje E subi a presença Do Pai Eterno Vem na chave da morte E do inferno Abre peste E ninguém pode abrir O império da morte E destruí Espaguei a cabeça De Satanás Com os teus discípulos eu deixei a paz Tenho poder para vencer a peleja Estou voltando para buscar minha igreja E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o meu filho não for Mas o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o meu filho até hoje me faz O que é que me falta fazer mais? Se o meu filho até hoje me faz Aleluia! Deus é fiel!